Seu pai disse que ia conversar comigo amanhã cedo. Sério? Uhum. Que ia ter uma conversa séria comigo. É, então. Ele falou pra mim que você tinha que conversar com ele. É, eu acho que deve ser sobre a viagem. Pum! Sim, é. Tanto sobre a viagem quanto ele quer saber quais são suas intenções. Novamente ele vai querer saber. Não, eu já estou preparando um textinho decorado aqui já. É daqui pra pior. Não, mas eu vou... Eu vou falar a verdade, vou ser sincero. Não, fala a verdade. Seja sincero. Eu vou falar que eu não quero nada. Estou brincando, estou brincando. Mas eu estou um pouco nervoso. Agora eu fiquei nervosa. Então, imagina se ele fala que não pode viajar. Não, acho que ele... Sei lá, eu não sei porque ele falou que não, né? É. E eu não perguntei mais pra ele o que ele acha. Eu não falei mais nada da viagem, né? Eu preferi não ficar falando. Sim. Até porque você também apareceu aqui do nada. Então, eu acho legal você mesmo falar com ele, né? É, não vai ter opção. Eu vou ter que falar com ele. Mas eu acho até bom, né? Porque... Ah, eu acho que tem bastante. Ah, eu também. Mas essa parte... O bom é que as mulheres não precisam passar por isso. Tem que falar com o pai do Neonato. Ainda bem, né? Ainda bem, a gente já passa por várias coisas. É verdade. É verdade. Isso é bom, né? Eu vou tentar gravar. Posso gravar? Eu vou tentar gravar, Bi. Lógico. Eu vou tentar gravar. Eu vou deixar o celular baixo. Sim. E... Porque é assim, né? Também se chegar com a câmera, não. É. Eu acho que eu estou zoando. Eu vou tentar gravar com o celular baixo. É, eu vou tentar gravar com o celular mais baixo. Sim. Ele nem vai falar nada. E ele sempre aparece no meu canal. Então ele já está se acostumando com as câmeras. É. Amanhã, gente. A gente se vê amanhã. É um dia bonito, hein? Um dia bonito. E eu estou muito nervoso, galera. Vocês não sabem o que vai acontecer agora, mano. Bom, gente. Eu vou abrir o jogo para vocês. Eu e a Bia. A gente vai fazer uma viagem internacional. A Bia, para quem não sabe, é a minha crush. A gente está se conhecendo melhor. Eu estou aqui em Londrina agora. Inclusive, eu dirigi 5 horas ontem. Eu vim para cá para fazer uma surpresa para ela. Porque na segunda-feira a gente vai fazer uma viagem. A gente está indo para Dubai. Sim, para Dubai. A gente vai gravar tudo. Mostrar tudo para vocês. Mas eu tenho um problema. Eu comprei todas as passagens. Eu fiz errado. Eu não vou mentir, galera. Eu comprei todas as passagens. Reservei o hotel. Eu nem falei com os pais dela. Ih, rapaz. Tipo, se a gente estivesse namorando, era uma coisa. Mas eu e a Bia, a gente está se conhecendo ainda, tá ligado? E eu devia ter chegado e falado com o pai dela, com a mãe dela. Que a gente queria fazer uma viagem e tal. Mas eu não fiz isso. Eu acho que eu fui muito impulsivo. A hora que eu e a Bia falaram... Vamos, vamos, então vamos. Aí a gente decidiu e tal. E o bom é que a Bia trabalha, ela tem o dinheiro dela, ela paga a viagem dela, tá ligado? E isso eu acho que torna ela um pouco mais independente. Só que de qualquer forma, eu deveria ter chegado e falado com os pais dela. Quando a gente estava planejando fazer essa viagem. E aí o pai dela me chamou para conversar e falou assim, mano, o que está acontecendo? Eu falei, como assim? Vocês vão ir para o outro lado do mundo e eu não estou sabendo de nada. Então você descansa, né? Porque você viajou e tal. E amanhã cedo a gente conversa melhor. Aí eu falei, tá bom, né, mano? Então a gente vai conversar com ele agora. Ele falou, depois do almoço você vem cá para a gente conversar. Eu vou ir ali agora, eu vou tentar gravar para vocês. Tentar fechar o celular baixo. E vamos aguentar essa banca, né? Ele está ali fora já me esperando. Eu estou um pouco nervoso, mas vamos lá. E aí? Oi, João. Bom clima, né? E aí? Tudo bem? Tudo bem. E sabendo se você queria conversar comigo? Então... A Bia veio falar sobre viagem. Vocês estão querendo viajar. Sim. Você pegou até gente surpresa com esse lance. Eu não tinha falado nada. Eu acho que eu devia ter falado antes, né? Mas a gente programou de viajar para Dubai, né? Ah, legal. Inclusive a gente já comprou as passagens, já reservou o hotel e tal. Só não tinha avisado. Só não tinha avisado, né? Eu pensei que ela fosse te avisar, mas... É, ficou segurando. Não, não é assim. Será que era medo que... Você resolve falar com a gente e tal. Será que era medo de você me deixar? Não sei. Não sei por que ela tomou essa atitude de não avisar. Ela sempre avisa, sabe? Aham. Eu achei estranho, né? Ia viajar vocês dois juntos e sem avisar nada, né? Fiquei preocupado, né? Então, eu entendo. Mas... Eu não sei também, né? Eu não sei como você está com relação a isso. É que vocês não têm nada ainda, né? É. Nada sério, nada... É meio estranho, né? É. Vocês estão trabalhando juntos e tal. A gente fica um pouco assim, né? De deixar ela viajar vocês dois juntos. É, então... O intuito dessa viagem é mais trabalho mesmo, né? A gente vai um fotógrafo com a gente. É... A gente vai fazer vídeo, vai fazer foto, vai gravar... Então... Até para a Bia isso é bom, né? Agora não sei. Com relação ao trabalho. Mas eu não vou mentir para você também. Eu estou gostando da Bia de verdade. Ah, ela falou que ela também está gostando bastante de você. Isso é bom. É? Isso é bom. Você tem que sentar e sentar, né? Sim. É que a Bia é difícil. Eu não vou mentir. A Bia é difícil. Ela vem. Mas é... Eu acho que está se enrolando mesmo por uma coisa mais séria, né? Mas eu acho que quando for o momento mesmo da gente chegar e sentar e eu pedir essa autorização, vai acontecer, com certeza. Não vou deixar passar isso batido. É, daí você fala para a gente também. Sim, com certeza. Não vai ser igual a viagem, tá? Não vai ser igual a viagem. Mas eu queria saber se está tranquilo mesmo para você isso. Não, está tranquilo. Ela falou, né? Eu falei assim, não. Fala para o João vir pedir, né? Aham. Porque é uma responsabilidade, né? Sim, sim. A gente está viajando juntos. É. E... Eu vou cuidar dela, eu prometo. Tem que cuidar dela. Vai estar em boas mãos. Eu te prometo. Por favor. Mas é até bom a gente conversar assim, cara. Porque eu realmente quero ficar com a Bia de verdade. E estamos caminhando para isso. Espero que dê tudo certo, né? E eu quero... Você sempre me recebeu muito bem. E eu não quero que isso mude também, né? Então eu não quero fazer nada errado para... Eu espero que dê tudo certo. Vocês dois. E a gente vai ser sempre bem-vindo aqui. Ah, fechou então. Que bom que está tudo certo. Posso tocar a sua mão? Pode. Valeu. Estamos juntos, então. Olha lá. Boa viagem para vocês. Valeu. Boa, garoto. Deu boa. Mano, eu acho que você é o que mais está torcendo com a Bia. Eu falei que ia estar bom. O teu pai é muito bom. Falei. Eu estava muito nervoso. Ele é muito bom. Ele conversou muito legal. Sim. E você está de boa também com a Bia? Sim. Eu sei que... Não, mano. Eu sou de boa. Eu falei do começo primeiro que ela falou comigo. Porque eu não tenho que deixar nada. Sim. Mas eu acho que tem que ter aprovação da família também. Ah, mas... Ah, eu falei para ela. Se você quer ir. Se você tem que ir mesmo. Se você gosta dele. Eu estou gostando dela de verdade, mano. Não, eu sei. Não dá para ver, né? Não dá para ver. O cara é gado demais. Olha a cara dele. É lamentável. Mas deu boa. O cara não é de gado aí. O teu pai me chamou para conversar. Eu falei... Nossa, aterrou. É, aquele dia... Até que eu estava gravando aí. Um dia lá que ele pediu para conversar. Eu falei. Eu falei. Segura essa mão. Mano... Mas deu boa. Ele autorizou. Autorizou. Então deu boa. Mano, que bom. Vai dar tudo certo então. Bom. Agora que a família aprovou. Sim. Já estamos arrumando as coisas para a nossa viagem. Mano, como você está se sentindo, Bia? Você está ansiosa? Eu estou muito ansiosa. Meu pai deixou no final de tudo. Aham. E o João conversaram. Eu estava nervoso. Você ficou muito nervoso? Eu fiquei nervoso. Mas o que importa é que deu certo. E agora a gente está arrumando. Quer dizer, a Bia, né? Eu sou como se organizado. A minha mãe já arrumou a minha mala. Nossa, que bom. Mas foi ela mesmo. Sério? Eu não. Eu gosto de arrumar a minha mala, sabe? Faz parte da viagem, né? É. Minha mãe também me ajudaria. A minha mãe também me ajuda, no caso, em pensar nas roupas. Mas, gente, arrumar... Eu gosto de arrumar. Porque eu coloco tudo no saquinho. Eu sou preenchada pela organização. Aí depois você fala que eu não sou tão organizada, né? Não, por sério. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Bom, agora que o papai aprovou, que era o principal... Meu querido amigo Luciano. Grande Luciano. Estamos juntos. Obrigado, viu? Gente, estamos indo para Dubai. Ok? Então não esquece de se inscrever no meu canal. Se inscrever no canal da Bia também. A gente vai estar gravando toda a viagem. Seguir a gente lá no Instagram também. Porque, mano, vai ter muita coisa que a gente vai mostrar no YouTube. Mas vai ter muita coisa que a gente não vai mostrar aqui no YouTube. E vai ser incrível, mano. Dubai, eu acredito que seja uma das cidades mais luxuosas que existe na face da Terra. Tudo lá é muito demais, tá ligado? É muito extravagante. Eu estava vendo umas fotos de lá. Nunca imaginei que um dia eu iria para Dubai. A Bia, como ela é metida, ela já foi para Dubai, entendeu? Não sou metida, não. A Bia já foi para Dubai uma vez. Mas eu acho que vai ter graça de novo, né? Lógico que vai ter graça. Eu vou estar com você e vai ser super legal. É igual a Fala, a companhia que importa. Que fofo. Deixa eu te perguntar. Tem muito carro lá? Tem muito carro legal. Muito? Você vai pirar. Juro, tem um carro muito louco. Tem carro dourado que passa, que é dourado de ouro mesmo. Aham. Pois é. E eu quero fazer uma coisa lá, gente, que é uma coisa única. Eles têm um restaurante que eles vendem comida de ouro. Então, tipo, tem café de ouro. Eles colocam, tipo, ouro de verdade dentro. Se for muito caro, eu não vou experimentar, tá ligado? Mas se for um pouco mais baratinho, eu acho que vale a experiência. Eu vou fazer um vídeo só experimentando esses bagulho que tem de ouro lá. Vou fazer um vídeo também mostrando só os carros de Dubai. Vai ter muito vídeo top. Então já se inscreve aqui no canal. Não perde. O canal da Bia está aqui na descrição. Se inscreve lá também. É isso aí, gente. Então agora a gente se vê na viagem lá em Dubai. Estamos juntos. Estou ansioso demais. Eu também estou muito ansioso demais. A Bia também está ansiosa demais. Amanhã a gente está indo viajar. Estamos indo para São Paulo amanhã. E depois vamos pegar 19 horas de voo. 19 horas? 19 horas de voo, tá? Mas eu estou ansiosa. Eu estou nem aí que a gente vai passar 19 horas. É. Mas é assim, gente. A gente não vai ser só dia econômico. Porque a Bia pagou para a gente as passagens de business. Ou seja, a gente vai de primeira classe. Para vocês entenderem. Então o bagulho aqui é outro nível. Eu nunca viajei de primeira classe. E a Bia vai pagar para nós. Não é, Bia? É. Estou brincando. É isso aí, gente. Estamos juntos. Se inscreve no canal. A gente se vê amanhã. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.